um exemplo rápido de tríades e suas inversões no campo dó 3 de dó dó com baixo em mi ficaria assim dá o baixo em sol então o campo de dó com as tríades de primeira inversão e segunda inversão é menor menor o fá sempre pegar a nota mais grave no caso da pauta bem clássico de escrever nota mais grave joga por baixo na ponta ficaria dó com baixo em mi depois a nota mais grave aqui é o sol a gente jogaria para a ponta no mi caso aqui ficaria dó com baixo em sol o restante a mesma coisa virando o fá aqui fala dó as notas pega mais grave fica o fá com baixo em lá vai sobrar o lá depois pega o lá joga pra cima a oitava e sobra o dó fica dó fica o fá com baixo em dó se fizer uma próxima inversão jogando o grave que é o dó a ponta aí voltaria o fá mais na segunda a oitava o som mais agudo então a ideia de tríades e suas inversões primeira e segunda inversão e aí Obrigado.